E olha, Rio Preto fechou ano passado com o menor número de casos positivos de dengue dos últimos cinco anos. Só que apesar dessa boa notícia, a população não pode descuidar, afinal 2018 começou o chuvoso, gente. Condição ideal para a proliferação do mosquito transmissor da doença. Gustavo é jardineiro. Como não poderia ser diferente, tem um carinho especial pelas plantas. Tem várias delas em casa. Porém, sabe bem que não pode descuidar porque esses vasos podem se tornar criadouros para o mosquito da dengue. Por isso, todo cuidado é pouco. E ele não faz apenas a lição de casa. Usa o trabalho para orientar clientes e impedir a proliferação da doença. De repente uma caixa d'água lá que está aberta, ou garrafas vazias que estão acumulando água, ou qualquer outro tipo de sujeira que esteja ali, eu vou estar retirando. Preocupação que o Márcio também demonstra quando o assunto é a dengue. Ele sempre colabora com o trabalho das agentes de saúde e sabe a importância de ações como essa. A gente tenta, mas às vezes passa alguma coisa despercebida, que eles têm mais experiência, né? E a gente acaba passando despercebido, mas procuro tomar cuidado, sim, sempre. Atitudes simples, mas que se forem compartilhadas por cada um, dão resultados que podem ser sentidos por uma cidade inteira. O número de casos de dengue registrado em Rio Preto no ano passado foi o menor dos últimos cinco anos. A cidade registrou 552 casos positivos, uma queda de 96% em relação a 2016. Os números são animadores, mas isso não significa que a população não tem com o que se preocupar. Nós estamos com os nossos agentes de saúde, todo o nosso efetivo, nas ruas, todos os dias, em regime de multirão, fazendo aquela visitação domiciliar. Entrando nas residências, nos terrenos, nas empresas, orientando a população sobre as melhores maneiras de evitar a proliferação desse mosquito e também eliminando os criadores.